Ah, tem aqui Seus sandálias, galera Esqueci de se inscrever e deixar o seu like Sejam bem-vindos Atrasado Ah, não, melhor Tô tranquilo A hora que eu chamar Que eu puder, né? Porque eu trabalho um dia assim, um dia não Daí tu me avisa Valor de mercado 10 Transferência 5 Salário anual proposto 2,500, salário anual no momento Eu não aceitei esse jogador? Viajei 5 de transferência e 2,000 Acho que eu vou pegar ele, hein? 45, traorim Db veloz Não, é de boa Porque eu trabalho um dia assim, um dia não É só ver o dia certinho Que eu posso Eu participo de boa Não entendo de todos os assuntos do mundo, né? Mas a gente conversa Ai, não sei se eu pego, não pego Não entendo de todos os assuntos do mundo Eu não sei se eu pego, não sei se eu pego Ah, eu acho que vou pegar, hein? Será que ele tem a disposição? Acho que ele tem. Ah, gastei um dinheirinho, né? Mas... Porra, o Traor é bom, cara. O maluco é bom. Acho que teve mais Marzagueira agora. Não. Não achou. Caralho, não achou? Impossível. Volante. Caralho. É só digitar essa última parte, ó. Two players ali que vai achar. Vou te mostrar a imagem pra eu te ver. Pera aí. Segura. Deve ter visto não achando que não era. Ah, não. É esse punizinho aqui, ó. Vou te mostrar na tela aqui pra eu te ver. Cadê? Cadê a tela que eu tô vendo aqui? Tá aí, ó. Tá aí na tela aí, ó. Tá vendo? É esse aqui, ó. Esse bonequinho laranjinha aqui, ó. De óculos. É, não sei se eu consegui ver também, né? Muito pequena a imagem, né? É esse bonequinho aqui, ó. Vamos estar no jogo. Contratei o Traor, né? Nossa, eu me esqueci agora, hein? Pouco dinheiro. Agora eu vou pro clássico com o Grêmio. De uma vez eu tomei um pau do Grêmio. Foi 5x0, se não me engano. Ô, Thiago, tu jogou aquele jogo do Sniper lá? Que a GeForce Now tava dando? Tá dando ainda, né? Que é o... Sniper Ghost Warriors Contract 2. Vamos lá. Palmeiras e Grêmio. Deve ter me guardado um pouco mais. Acho que agora eu tô fodido. Os caras tão meio cansados. Vou puxar o Domingos pra cima. Meu goleiro tá meio cansado. Isso é foda. Minha gata tá mamando alguma coisa. Eu preciso... Tá muito cansado. Preciso de zagueiro urgente. Preciso de zagueiro urgente. Clássico com o Grêmio ainda. Putz, eu fodeu, hein? Né, Dora? Tá aí mamando, Dora. Tá aí. Tá. Olá, amigos. Boa noite a vocês, todos que estão ligados na nossa transmissão. Hoje o dia amanheceu chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema... Te mandei aí pra te ver a foto dele, é essa aí. Deve ter passado por ele achando que não era. Também não é problema o gramado, que possui um excelente sistema de drenagem. Tá. A gente espera que também não seja problema para os jogadores que prometem um jogo muito movimentado. Caralho, eu tinha ganhado o Grêmio pra... ...perfeito pra jogar um grande clássico. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Caralho. Ele mandou a bola pra frente. Procurou alguém ali na frente. A batida... Pum! Omeou na saída de bola e quase levou. Que fase... Caralho. Achou? Deve ter passado por ele antes, Sancho. Ele acabou não vendo. Caralho. Cara, eu não acredito que eu ia errar esse gol. Era o gol pra já fundar o Grêmio na tristeza. Valeu pelo follow. Jogou na frente pra ver o que dá. Fez o lançamento pra frente. O treinador foi muito criticado... Sai, 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 sai. Claro que a gente tem que ter paciência. O trabalho não é fácil. A pressão é enorme. A gente corneta mesmo. A gente tem que cornetar mesmo. Dessa vez ele não foi bem. Não conseguiu fazer a bola passar por ano. E bolou bem o lance. Mas passou mal a bola. A defesa saiu bem. Passe pra frente. Olha a batida. Vem a batida. Puta, que goleiro filha da mãe. A defesa conseguiu afastar. Puta, pegou bem na pedra. Puta, pegou a bola lá pra frente. Beleza. Vem o passe. Está em boa posição. Tá mesmo? Meu Deus. Segueira gol. O Grêmio tem que lidar não só com os adversários, mas também com essa sequência de jogos muito apertada, né? É nessa hora que você tem que ter recurso. Pois é, meu Deus. Você precisa ter crédito no banco. Você precisa ter um elenco em boa quantidade e de boa qualidade pra você poder rodar o time e manter o desempenho. Caralho, o cara foi seco. Nossa, vai, mamabaldi, vai. Chuta, mamabaldi. Filho de uma égua. Um chuta. Quem fez falta? Eu? Nossa, eu fiz falta em quem? Como? Eu vou fazer isso que eu pergunto. Como? Everton. A metida de bola. Recebeu livre na ponta. Chegou junto, roubou a bola. Meteu um bico nela lá pra frente. Everton. Porra, o Zagueiro, hein? Meu Deus, vou tomar esse gol, hein? Se ele tivesse combinado melhor agora, teria feito gol. Domingues! Quando ele tentou fazer o giro, já estava fungando o cancote dele. A defesa está muito bem montada, vai ser difícil entrar por ali. Domingues! Meteu ali pela direita. Caralho, que passe horrível. A metida de bola pra frente. Não tem dúvida nenhuma. Foto! Foto! Eu tive duas chances boas, hein? Onde vai fazer o gol? Desperdicei feio. Desperdicei feio! O juiz está marcando a falta. Ah, tem que arrumar esse alívio. Desperdicei feio, esqueci que não. Mandou a bola pro ataque. Buscou o companheiro pelo alto. O Dória se abaixa aí, que me atrapalha. O Dória fica bem na minha frente. E os juiz apontam o centro de campo. Dequilo no primeiro tempo. Ainda não há gols no jogo. Ainda não há gols no jogo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. Salve, Cauã. Beleza. Valeu aí pelo follow. Não consegui segurar a bola. Beleza. O que é isso, zagueiro? Nossa, dá bem que ele errou. O zagueiro entregou. Se jogou. Tô meio amarelo, mas o cara se jogou, né? O zagueiro tava entregando o gol já pra eles. Ai, meu time tá muito desconcentrado agora. Salve, salve. Puta que pariu. Puta que partiu. Chegou na marcação e recuperou a bola. Passe pra frente. Puta que pariu. Agora foi falta. Nem deu. Aposta. Como assim aposta? Diz nos times? Olha a bola chegando. Aí vocês ficam reclamando que o corneto quando você joga. Cara, não dá pra acertar o passe? Um só, vai. Eu posso colocar, nem de pensar nisso. Partiu com a bola. A posição é boa. Domingues. Puta. Era um passe muito bonito que ia acertar. Posso ver como é que coloca. Eu nem pensei nisso, na verdade. Que eu vou falar bem a verdade. Meu Deus, olha o lentidão pra se mexer. Uma semana pra sair do lugar. Zero a zero. E qualquer um pode ganhar ainda. Eles vão apostar no outro time, então, só. Puta, não acredito que ele errou. Eu vou ver como é que coloca. Na verdade, nem pensei nisso. Tem que ver como é que faz isso, na verdade. Eu nunca pensei nisso. Tá lá dentro. Cecílio Domingues. Meteu a bola lá dentro. Eu vou ver depois como é que faz isso. Se souber como é que faz, me manda ali uma mensagem. Porque eu nunca pensei nesse tipo aí de coisa pra fazer. Olha, tô ganhando o Grêmio. A última vez eu tomei cinco. Foi um fiasco. Foi um atrai do outro que eu tomei. O time não perdeu a chance. Fez um a zero. E ele fez mais um desarme. Meu Deus, que passe horrível, hein? E ele perdeu o domínio da bola. Que passe horrível, hein, jovem? Domingues. Carrinho limpo na bola. Cara. Tomei, não. No outro jogo eu tomei cinco. Jogando em casa. Agora eu tô jogando fora. Não tô ganhando um a zero. Pô, tava um demônio o time. Muita vez que eu joguei com eles. Meu Deus do céu. O time corria pra caralho, mano. Chutão pra frente. Agora eu vou enrolar eles. Foda-se. Levar esse gol, esse time aqui. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Botar pra correr o caralho. O caralho. Ele ficou puto, como você vai ficar puto. Ficou ali. Aí que se foda. Segurei. Não fez um bom jogo, mas ganhei. Filo Mendes. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Eu não sei o que tinha aqui no outro jogo. Meu Deus, o Grêmio jogou muito naquele outro jogo. Foi terceiro colocado. Não sai do terceiro. Quanto o Vasco agora. Dito como eterno vício, o Vasco. Não sei. Eu não penso isso, né? O Vasco é um grande time também. Meu técnico é o Maradona. Fiz uma homenagem a ele. Porque quando eu comecei a jogar, ele tinha morrido. Eu preciso de zagueiro. Eu não consegui zagueiro ainda. Preciso de um zagueiro bom. Tomar uma bola. O meu tá morto agora, ó. Meu Deus do céu. Ele morreu. Eu esqueci de deitar só. Agora tem que descansar o jogador, né? Fazer o quê? Posso botar o Noel. É bonzinho aqui. Ele é juniores, mas... Tá se virando. Nossa, o zagueiro tá cansado pra caralho. Nem tem zagueiro pra colocar no lugar aquele ali. Tem um zagueiro só... Pra trocar. Aí é foda. Tem que colocar alguém que seja na posição defensiva aqui. Meu Deus, vai ficar 50, maluco. Foda-se, vai ter que ser esse? Tem que fazer o quê? Vai, e aí? Opa. Eu não sei, na verdade, pra que servem esses trevos. Essas coisas que eu ganho. Que já me mandaram um monte de coisa. Mas nem sei como é que funciona esse negócio no Animo. Mais um clássico. Eu não... Eu acho que o Palmeiras não aceitou. Fazer parte do jogo. Daí o nome do jogador também tá tudo errado. O símbolo também tá assim. Daí eu tenho que pegar um option fire de alguém. Que editou, que pegou o editado de alguém. E colocar ali. Porque o jogo não atualiza aquilo ali. Só nos outros times que tem o símbolo que é permitido, né? Entendeu? O Palmeiras acho que não autorizou usar o nome Palmeiras. Não autorizou usar o símbolo, nem o jogador. O tempo não está lá muito firme aqui nos arredores do estádio. Mas a torcida... Daí eles não usaram nada original. Ficou... Parece que tu... Nossa, eu pensei que era o juiz aquele cara. O gramado está em boas condições. Graças ao eficiente sistema de drenagem do estádio. Por isso, a promessa é de um bom jogo de futebol na noite de hoje. Os times estão motivados... Eu tenho que pegar o option fire de alguém. Que tenha ele editado para poder botar alguma coisa. O cara disse que ia me mandar um dia, mas não me mandou. Entrou na live e disse que ia mandar. Para aumentar o seu nível. Ah, entendi. Sabia não, gente. Eu sou... Na Nima eu não entendo muito bem. O Vasco da Gama está com a pior defesa da liga, hein? Que fase! Vai, goleiro, vai, goleiro. O lance está parado. Marcado impedimento. Ah, sequer é uma falta minha. Eu nem sei como dá meu nível. Acho que está a 19, acho. Eu nem mudo mais o nome na Nima. Está como Code Mobile. Que é o que eu mais jogava na Nima. Não é muito tempo para antes. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Com 5 de nível você consegue salvar suas lives. É, eu estou 19, acho. Se não se enganar. Eu passo lá todo dia. O dia da minha folga eu faço de noite. Que é o dia que eu posso fazer. E a defesa levou a melhor na jogada. Meu Deus, para você que era gol. E o dia que eu trabalho, eu faço de tarde. Às vezes nem faço nada, porque não dá tempo. Nossa, que bola, hein? Puta, pegou no pé, filha da puta. Eu já faço live também há uns dois anos, quase. Um ano. Procurou alguém ali na frente. Está lá dentro. Uhul. Não tem. Não tem porque eu não sou famoso. Se eu fosse famoso, talvez isso me oferecesse alguma coisa. Eu tenho ali opções que mais coisas para mim fazer, né? É, eu posso botar, fazer grupo não sei do que, Danimo. No reunião não sei do que lá. É um monte de coisa que eles dão ali de opção. Passou mal pra caralho agora. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Meu Deus, que passe foi. Passou da guerra. Está abrindo bastante a jogada pelas pontas. Puta, que páreo. Isso, mas passou do motivo. Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então, abre o jogo, né? A equipe está marcando bem. Abre o jogo tentando alguma coisa pelo clássico. Eu queria, né? Se me oferecesse um contrato, ia ser legal. Chutão pra frente. Eu queria fazer só isso, né? Fica jogando aí, jogando com o pessoal aqui. É, né? É difícil, né? E tem que ser meio que exclusivo também. Perdeu a bola pra frente. Tomou um branco ali e perdeu a bola. Jogou na frente pra ver o que dá. Tem que ser meio que só exclusivo também. Só fazer live lá. Na verdade, ele faz o contrato muito com as pessoas que jogam um tipo de jogo só, né? Tipo, quem joga Free Fire e joga só Free Fire o tempo todo. Ele faz, tipo, seis, sete horas só de Free Fire. Nossa, eu não consigo. Puta, pênalti. Puta, que páreo. Ah, no ângulo. Puta, não consegui pegar essa, não. Pulei, mas não consegui pegar, não. Tentei passar de volta e o cara se embananou. A boia eu tenho lá também. Tá com... Eu jogo, quando eu faço live no celular, eu faço da boia e a... YouTube, só. Eu não faço na Nimo porque não... Nossa, o goleiro foi seco também na bola agora. Sequeiro! A boia eu tenho... 70, eu acho. Dá ruim. Ah, sei lá. Mas os caras, elas jogam muito Free Fire, né? Eu não jogo Free Fire. E aí, Werner, beleza? Eu jogo... Na verdade, eu jogo Free Fire, mas bem pouco. Raramente eu jogo. Quando dá vontade, eu jogo um pouquinho. Fez o lançamento pra frente. Tem preconceito com nenhum jogo, não. Não tem seu gosto. Puta! Passei pra trás pro cara chutar, o cara não... Esqueceu. Esqueceu da bola. É, na verdade, eu fui... Teve um problema lá que eu... Que eu botei o nome... Com o nome de outro, eles me tiraram do... E era um burro de sete dias. Driblou! Boa jogada! Vindo que eu tava fazendo propaganda. Consegui segurar. É que eu botei o nome, né? Da roxinha lá. E meu... Que lá não botei a... Ela, né? Daí... Eu já joguei muito tempo lá ainda. Daí, do nada, um dia eu fui entrar, tava... Tava banido. Por sete dias. Se eu fizesse de novo, era boa permanente. Tá. Também no Brioquito. Nossa, que bola horrível, amigo. Meu Deus do céu. Amigo do céu. Acabou com a festa do ataque. O Vasco da Gama recebeu muitas críticas depois da partida anterior. Principalmente... Putz! O cara tava indo na bola certinho. É, se eu botasse de novo, era boa permanente. Ainda bem que eles não verificam... É um robô, né? Que verifica isso aí. Principalmente o robô achou o nome lá e... Baninho. Nossa! Devia ter andado um pouquinho. Se eu andasse um pouquinho, eu fazia. Hum, que passe açucarado. Tentou o passe. Nossa, entregou, hein? Mas deu tudo certo. Voltou depois de sete dias. Agora tá tudo certo. Tá o nome, o nome tá... Permanece, só que agora eu abreviei, né? Botei tt.tv barra sandália. É a mesma coisa, né? O pessoal entende, mas... Mandou a bola aí pela esquerda. Lançamento por... Roubou não. Ah, tomei no cu. Putz! Que pariu! Demorou demais pra sair o goleiro. O time voltou pro jogo. Parece que eles acordaram. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não, não. Está tudo igual, mais uma vez. O jogo vai ficar ainda mais emocionante do que fez esse empate. A metida de volta chegou. Putz, que pariu! Não acredito que ele errou. Mandou a bola pro ataque. Eles fizeram a marcação ser errada no... No Siqueiro. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Partiram da defesa para o ataque. Caralho. Fiquei só... Pra que essa raiva toda, amigo? Ah, não. Tinha que dar um vermelho, último homem. Que pancada, hein? Por isso ele está mancando desse jeito. Meu Deus, que parça. O cara do lado dele resolveu passar pior para o cara. Para mim a falta foi bem clara. Eu faço no YouTube, na roxinha e no Facebook. Acho que eu fiz o gol, será? Eu fazia também no lado direto também. Aham. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele continua progredindo apesar da marcação. Putz, tomei no cu. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance. Putz, que passe horrível, amigo. Putz, tinha a chance de passar um passe bonitinho. O time conseguiu o contra-ataque. Caralho, me choquei contra o outro. Entra na área. Pode tentar o gol da vitória. Desarmou o adversário e saiu com ela. Meu Deus, que passe foi esse. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. É no Face também. No Face tá... Facebook.com.br Lucas Dentim. Que é o que eu fazia... Um personagem na vida do crime. Me acionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando... Não se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né? Meu Deus, olha que passe. O zagueiro fez. Quase cagou minha vida. Mandou pra zona de perigo. E agora, o que é que eu faço com essa solidão? Eu posso me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro, e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, acho que o jogo acaba empatado muito. Puta, chuta, filha da... A defesa chegou forte em cima dele, o juiz marca a pênalti. Pênalti? Agora com a marcação desse pênalti, pode mudar tudo. Valeu aí, anjo. Valeu pela participação. Estamos aí. A pressão é grande. Está todo mundo em cima dele. Puta, como é que chuta? Eu não lembro como é que chuta. A cima a ser cobrada. Puta, eu não lembro como é que chuta. Chutei mal pra caralho, porque eu não lembro como é que chuta. Eu me identifiquei com os caras. Perderam o pênalti e perderam o rebote do pênalti. Parece eu jogando bola, pô. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente, tem mais ousadia. Está em boa posição. Puta, era pra pegar aquela bola ali e tocar pro outro lado. Não, o cara tocou de volta. Filha da puta, me fodeu. Não sei se o jogo termina empatado, alegra alguém. Ai, não acredito que acabou empatado esse jogo. Pênalti eu não sei bater. Apertei pro lado, apertei pro outro e fez o... Caralho, foi uma bosta esse jogo. Vai começar a Copa América agora. Copa América? Acho que é Copa América. Foi a Copa América. Obrigado.